Olá, então nós vamos precisar de um ovo inteiro e uma gema, vamos precisar de um envelope de creme de cebola e uma xícara de manteiga amolecida. Aqui eu já coloquei duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de sobremesa de fermento e o conteúdo do creme de cebola. Agora eu vou misturar isso tudo, vou abrir a massa, vou cortar no formato que quiser, quadradinhos ou faça bolinhas e deixo na geladeira por uma hora, depois é só assar, ficam deliciosos. Amassando essa massa ainda, comecei, ela tem que ficar bem ligada para depois botar, deixar durante uma hora na geladeira, para ela esfriar, para a gente poder trabalhar. Então, ela vai ficando assim, que nem o farelo no início, depois com a manteiga ela vai ligando, né? Tem que trabalhar com as mãos, tem que meter a mão na massa mesmo. Tá boa, ligou, vou envolvendo uma folha de plástico e vou deixar na geladeira por uma hora, para depois abrir e fazer os biscoitinhos e assar e degustar de noite, né? Em frente à televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho